E aí gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira, estou de volta aqui para fazer a questão 157 da prova rosa do Enem 2018. Vamos lá? Olha o cara. A ecofonte, a questão da ecofonte, né? Possui design baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial. Pequenos buraquinhos circulares, congruentes em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Suponha que a palavra eco esteja escrita nessa fonte com o tamanho 192. Então, sublinha aí. E que seja composta por letras formadas por quadrados de lado x, está ali, com furos circulares de raio x sobre 3. Para que a área a ser pintada, ó, que legal, para que a área a ser pintada seja reduzida 1 sobre 16 da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Então, para a área ser pintada, né? Ou nova, né? Vai se reduzir a 1,16. Sabe-se que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção? Então, alterei o tamanho da fonte, a letra é alterada na mesma proporção. Ou seja, a área, tudo vai ser alterado na mesma proporção. Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será... Aí você vira e fala, meu Deus! Galera, a chave da questão está aqui para a gente não sofrer. A área a ser pintada seja reduzida a 1,16 da área inicial. Galera, razão de semelhança. Pega esse bizu aqui. Galera, deu área 1,16, galera, sai pela razão de semelhança. Por quê? A razão de semelhança das áreas é o quadrado da razão de semelhança dos seus lados. Então, o que você vai fazer aqui? A área inicial sobre a área final, né? A área final vai ser igual à razão de semelhança ao quadrado. Por quê? No momento que eu tenho a razão de semelhança, para eu chegar à fonte, é só pegar 192 e dividir. Olha que lindo! Daí, a área inicial, eu vou chamar que é 1. A área final vai ser 1 sobre 16. Porque esse aqui é x, aqui é x sobre 16. Sempre vai ser. Porque vai ser reduzida a 1,16. E isso vai ser igual a k ao quadrado, da razão de semelhança. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. k ao quadrado. Ou seja, k é a raiz de 16, k vale 4. Imaginem, k tem que ser mais ou menos, gente. Geometria só positiva. Então, a razão de semelhança de tudo aí é 4. Maravilha! Matei a questão. Agora, pessoal, o tamanho da fonte, o adequado da fonte vai ser, qual é o tamanho da fonte da ECO aqui? 192 dividido por 4. Vai ser 1 quarto dela. 192 dividido por 4 dá 48. É só dividir pela razão de semelhança. Se a razão de semelhança da maior para menor foi 4, né? Então, se eu pegar 192 do tamanho da fonte e dividir por 4, vai dar a menor. Porque vai acompanhar. Alterar o tamanho, vai mexer na mesma proporção. Garantiu. Então, vai ser quanto? 48 a fonte, gabarito letra B, marco V da vitória. Então, na mente, a razão de semelhança entre duas áreas é o quadrado da razão de semelhança. Então, a área inicial sobre a área final é igual a k ao quadrado. 1 sobre 1 sobre 16 é igual a k ao quadrado. Repete a primeira, inverso da segunda, k vale 4. Choribola? Agora, para você chegar do maior para o menor, você divide, porque a razão de semelhança é 4. O menor vai ser dividido por 4, a proporção, né? Então, como aqui a ECO esteja escrita 192, a nova vai estar na 192 dividido por 4, 48. Por que se divide, Renato? Porque você está indo do maior para o menor. Você vai dividir. Choribola, razão de semelhança. 48, marco V da vitória, letra B. Show? Beleza, né? Show de bola. Espero que tenham gostado dessa solução. Dá um likezinho aí. Pessoal, tem uma coisa sensacional para vocês. Duas. Aqui embaixo tem uma apostila com 210 questões comentadas de matemática que nós fizemos para vocês. Então, mete o dedão aqui e faz o download. E também, vem estudar com a gente matemática para passar. Nosso curso está aqui embaixo. Está sensacional. Clica aí para você ver tudo que tem. Valeu? Estou te aguardando, então, no nosso curso e daqui a pouco tem a próxima questão. Um beijo. Até a próxima.